Bem pessoal, neste vídeo aqui eu vou mostrar a multiplicação por 9, usando o jogo da velha. Veja também como é fácil. A pessoa tem que primeiro ver como é que eu vou fazer as unidades, né? E também depois mostrar como é que faz as dezenas. Veja como é fácil. A unidade que você vai colocar em cada número aqui é sempre a casa que eu falar, né? Ou seja, 10 menos o número da casa que eu falar. Se eu falar que a casa é 2, é 10 menos 2. Se a casa for 3, é 10 menos 3. Se a casa for 4, é 10 menos 4. E assim sucessivamente. E a dezena sempre vai ser o valor da casa que eu estou dando menos 1. Então, vamos lá. Se eu falar, por exemplo, 9 vezes 9. 9, aqui está a casa 9, né? 9 vezes 9. Então, o segredo é no número que eu estou dando para vocês. Então, 9 vezes 9. Então, 9, aqui é. Você chega aqui. 10 menos 9, 1. Então, você já descobriu a unidade aí. É 1. Agora, você quer descobrir o caso. É a dezena. Como eu falei, 9. Você, 9, tirar 1, 8. Pronto. Você já acabou descobrindo que 9 vezes 9 é 81. Vamos supor que eu fale 9 vezes 5. O segredo não é no número 9. Então, no número que eu estou dando. Então, o número é 5. Então, você coloca aqui o 5. Aí, fica 10 menos 5 é 5. Então, você já descobriu a unidade. A unidade é quanto? É 5. Para você descobrir quem é a dezena, é só lembrar do número que ele te deu. Não foi o 5? Então, 5. Tirar 1 fica 4. Então, você já descobriu a dezena. A dezena é 4. Então, 9 vezes 5 é 45. Vamos supor que ele te pergunte 9 vezes 7. Aqui é a casa do 7. Então, você vai ficar atento ao número que for dado, que é o 7. Então, aqui 7. Então, fica 10 menos 7, 3. Então, já sabe que a unidade é 3. Só preciso saber a dezena. Qual foi o número dado? Foi 7. É só tirar 1. Fica 6. Pronto, já descobriu a dezena. Então, 9 vezes 7, 63. Se ele falar 9 vezes 3, está aqui a terceira casa. Então, você vai ficar atento ao número 3. 9 vezes 3, então, só aqui 3. 10 menos 3 é quanto? 7. Então, a unidade sempre é 10 menos a casa que ele estiver dando. Então, aqui fica 7. E quem é a dezena? A dezena sempre é o número que ele te dá, menos 1. Então, não foi a casa do 3? 3 menos 1, 2. Pronto. Então, está aqui 27. Agora, ele vai e fala para você 9 vezes 6. Pronto, aqui é a casa do 6. Então, para descobrir a unidade, sempre é 10 menos 6, 4. Pronto. Deixa eu acertar aqui. Pronto, 4. Agora, eu quero descobrir quem é a minha dezena. Bem, como a casa que foi dada foi o 6, casa 6, aí você é 6, tira 1, fica 5. Então, a dezena sempre é a casa que é dada, menos 1. 9 vezes 2. Você chega aqui na unidade, 2. Aí você faz 10 menos 2, 8. Então, você já descobriu a unidade. É 8. Se você quiser saber a dezena, é só ver. Qual foi a casa que ele deu? 9 vezes 2. Então, está aqui o número que ele te deu. Então, 2. Aí você tira 1, fica 1. Então, vai ficar quanto? Olha, 18. A pessoa vai e pergunta para você 9 vezes 8. 9 vezes 8, aqui é a casa do 8. Então, se aqui é a casa do 8, 8. Para completar 10, é quanto? 2. Ou seja, 10 menos 8, 2. Mesma coisa. 2. Se você quiser saber aqui quem é a dezena, é só fazer. Ele perguntou 9 vezes 8, a casa do 8. Então, você faz 8, menos 1, 7. Então, a dezena sempre é menos 1, a casa que foi dada. Então, aqui ele fala 9 vezes 4, aqui. 9 vezes 4. O segredo não está no número 9, é no outro número que ele está dando para vocês multiplicarem. Então, 9 vezes 4. Então, 4 para 10, 6. Ou 10, no caso, menos 4, 6. Que é a mesma coisa. E agora, você quer saber a dezena. Como ele deu, o número foi 9 vezes 4. Então, foi o 4. Se você pegar 4, tira 1, fica quanto? 3. E o outro é 9 vezes 1. 9 vezes 1. Então, a unidade é 10, menos 1, 9. E a dezena, como ele deu, foi 9 vezes 1, 1, menos 1, 0. O que foi que você percebeu aqui? Todo o número multiplicado por 1 é ele mesmo. 9 vezes 1, 9. Então, está aqui o processo que a criança vai aprender a casa do 9. Então, o jogo da velha é um ótimo jogo para a criança aprender a tabuada. Porque ela fica na cabeça pensando em vencer o pai, ou a mãe, ou quem quer que seja que esteja brincando. E, ao mesmo tempo, claro que o adulto não vai querer competir com a criança para vencer toda hora. Porque a ideia do jogo é deixar a criança ganhar no jogo da velha. Que é para ela ficar querendo estar sempre jogando com você. Em vez de quando você ganha uma partida. Que é para poder ela também não ficar assim com tédio de estar vencendo toda hora. Ou desconfiar que você está deixando ganhar, né? Então, sempre você, se você jogar 4 partidas, você ganha uma e deixa a criança ganhar 3. Sempre para ela ficar com aquela vontade. E quando você perceber que ela está falando para você que está ganhando direto. Aí você começa a ganhar dela no jogo da velha. E é esse o que faz o mistério de todos os jogos. Quando alguém ganha uma partida e, ao mesmo tempo, o outro ganha. Ou seja, deixando uma partida equilibrada. Sempre as pessoas ficam viciadas naquele jogo, né? Um jogo que só uma pessoa ganha não tem graça. Ou então um jogo que só uma pessoa perde e a pessoa acaba desinteressando. Então é isso. Manter um equilíbrio no jogo da velha. Deixando a criança sempre ganhar de você na maioria das vezes. Pode existir que aquele dia você saia ganhando no jogo da velha. Aí ela vai dizer o que para você? Ah, então amanhã eu vou ganhar de você. Amanhã eu vou chamar você para outro confronto. Então essa brincadeira do jogo da velha. Onde a criança, às vezes, vai querer ficar sempre ganhando de você. Ela sem perceber, ela está aprendendo a tabuada, né? Essa é a ideia do jogo da velha aqui. Então quem gostou do vídeo, deixa um like aí. Faça seus comentários. Ah, acabei de esquecer, né? Porque aqui no caso, o vídeo está produzido para a criança. Não tem como você fazer comentário. Então, mas você pode compartilhar com seus amigos, né? E, no caso, se inscrever no canal, né? Que é para aumentar os inscritos e fortalecer o canal. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL